Quem nunca usou, quantas pessoas você já viu com raminho de arruda atrás da orelha, né? Diz que é contra mal olhado. Quantas pessoas não tem em casa, principalmente na porta de entrada, arruda para explantar as coisas ruins. Mas aqui eu quero explantar outra coisa, piolho, que é uma coisa mais desagradável que piolho. E tem muitos remédios que você passa para combater piolho, além de ser caro, são tóxicos. Você sabe que ainda tem pessoas no interior, que isso é muito perigoso, que usa aquele veneno em pó, que é para pulga, bate na cabeça de crianças. Isso não deve ser feito nunca. Não usa produto tóxico, tá? Em cabeça de ninguém, nem de adulto e nem de criança. Essa misturinha que eu vou ensinar para vocês, dá um resultado maravilhoso. Lá atrás, que eu sou caipira, tá? Muito caipira. Lá na minha cidade, a minha avó falava assim, ô menino pioento! É! Desde aquela época, a gente ia combater o piolho com arruda. Mas tem um segredinho aí. Você vai pegar um bom punhado de arruda, tá? Eu acho que o piolho não aguenta o cheiro e vai embora, entendeu? Que é o cheirinho danado, que é arruda, né? Ó, um punhado bom de arruda, coloca no litificador, tá? Casca de um limão, ó. Também picadinho, você pode rasgar ela para ela ter melhor, ó. Põe no litificador. Uma xicrinha de vinagre. Eu prefiro vinagre de maçã, tá? Porque ele é mais suave. Eu vou colocar uma colherinha de café, de óleo ou azeite. Por quê? Para que esse produto fica por mais tempo no couro cabeludo. Tá? Então, vou pôr um pouquinho só de óleo, ó. Uma colherinha mesmo, tá? E vou bater isso aqui. Aí você pode até desligar o litificador e fazer isso aqui, ó. Que geralmente precisa, tá? Você, porque vem as folhas para cá, ó. Você empurra assim, para o fundo. Tá? Para bater direito. Porque as folhas tem que ficar tudo bem batida mesmo para dar efeito, tá? Ó. Você empurra. Assim, ó. O ideal é fazer uma pastinha mesmo, tá? Vou bater de novo. Olha. Aí sua vizinha vai chegar lá, ver seu filho com isso aqui na cabeça e falar assim. Gente, o que as meninas estão fazendo com esse cabelo verde? Olha, é assim, ó. Vai ficar esse líquido aqui, assim, ó. Tá? Às vezes fica umas folhinhas, tá? Não importa não. Pode passar assim mesmo, tá? É... Olha, aqui ficou até um pedacinho da casca do limão que não conseguiu bater direito. Então você pode cortar melhor isso, tá? Bem pedacinho, bem pequeno. Que aí você consegue bater melhor. Aí você pega esse líquido aqui, ó. Passa na cabeça do sujeito que está com piolho. Marra um pano e deixa durante 30 minutos. Depois lava com shampoo. Faça esse procedimento pelo menos umas quatro vezes. Dá um resultado maravilhoso, baratinho e não é tóxico. Espero que vocês tenham gostado. E que mande esse espiolho embora. Um abraço a todos.